Depois do desastre envolvendo a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, o sinal de alerta foi ligado em outras localidades. Com o aumento do nível de emergência, centenas de famílias foram retiradas de casa em municípios como Ouro Preto, Barão de Cocás e Nova Lima. Medida de segurança para as barragens que significa um transtorno para a população. O cenário é nosso cartão postal. São muitas as cidades e povoados que ficam nas montanhas de Minas. Mas cada vez mais moradores que vivem próximos dessas paisagens se atentam para o risco de estarem perto de barragens de rejeito. Depois do rompimento das estruturas da Samarco, em Mariana, e da Vale, em Brumadinho, muitos mineiros têm convivido com o medo. Mas deixar tudo para trás também não é uma opção confortável. Desde fevereiro, cerca de mil pessoas foram tiradas das próprias casas pela Vale. A justificativa é o risco associado a barragens, mas são muitos e graves os problemas causados por esse afastamento. O distrito, que fervilhava de turistas, está no marasmo. A tranquilidade é uma ilusão que esconde a apreensão e o prejuízo de quem vive exclusivamente da atividade turística. A gente não sabe até quando consegue ficar de porta aberta. Em Nova Lima, 100 pessoas de 33 casas tiveram que sair. São moradores do condomínio Solar da Lagoa e da Vila Codorna. Fui comunicada pelo meu patrão, que foi ler e me avisou. Aí logo depois o marido veio aqui e só pediu para eu sair. Está na lei. Pessoas em áreas vulneráveis precisam ser retiradas se este risco atingir determinados níveis. Mas diante de tantos erros de relatório, como o que aconteceu em Brumadinho, como saber se o risco existe ou não? Mudar não é o meu lema não, mas se for necessário a gente vai. Mas que eu estou gostando de sair daqui, não estou não. A gente está guardando uma resposta aí da retirada, mas eu não acredito que aconteça não. Na análise desse geógrafo, que é do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG, o processo de avaliação das barragens hoje não é confiável. Esse procedimento é totalmente errado. Eu mesmo já trabalhei como consultor e precisava modificar meus estudos que eu fiz para atender os desejos do empreendedor. Então o empreendedor não compra um estudo de estabilidade. O empreendedor compra a declaração da estabilidade. Para estas sociólogos, moradores das comunidades têm ficado reféns do processo. Faltam informações que deem autonomia para os atingidos. Em que momento a Vale publiciza de que essa barragem modificou o seu status? Por que? As condições mudaram, por que a consultoria não assinou e se a consultoria não assinou, por que ela não assinou? A pessoa tem implantado a montante da sua residência, da sua moradia, um empreendimento sobre o qual ele não tem controle, ele não tem domínio, às vezes sequer ele tem a informação necessária para avaliar o risco a que ele está sendo exposto. E num cenário de risco eminente, o que acontece? É ele que se quiser ficar, vai ter que responder pelas consequências do seu ato. Entre as consequências da evacuação de áreas está a desvalorização imobiliária dos locais. O afastamento também pode provocar adoecimento psíquico dessas populações. Muitas das pessoas que permanecem nas áreas próximas de barragens ficam estressadas e em estado permanente de alerta. A incerteza também compromete o horizonte de planejamento das famílias, que ficam com medo de investir na região. Em Minas ainda existem dez estruturas da Vale feitas com o método amontante, o mesmo usado em Brumadinho e Mariana. Uma solução que tem sido apresentada pela empresa é a descaracterização das barragens. Mas durante as obras, o risco de rompimento é muito aumentado. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar essa luta para tornar o descomissionamento um debate público, porque ele é um assunto de interesse público, ele não é uma decisão meramente de gestão da empresa, em termos de custos, benefícios, ônus, etc. Ele é um debate público, porque ele envolve a exposição da vida do outro, a exposição do patrimônio do outro. Então, o nosso esforço agora é para tornar isso passível de discussão e de debate público.